Um capital A aplicado a juros simples Importantíssimo, você tem um capital A que foi aplicado a juros simples A taxa de 9% ao ano rende em 6 meses Ó, vou sublinhar, 6 meses Os mesmos juros simples Ó, tudo juros simples, não tem juros compostos na parada Exatamente Que um capital a taxa de 0,8% ao mês Em 9 meses Sabendo que o capital A é 900 reais superior ao capital B Ó, 900, capital A, 900 reais superior Então, o valor do capital A é Vamos lá, pessoal Primeira coisa aqui É você entender o contexto da questão O modelo é os juros simples, beleza? Aí temos aqui o capital A e o B O A, o que ele fala do A? Vamos anotar aqui O A Não sabemos o capital Não sabemos o capital E ele está dando para a gente O que de informação? A taxa Que é de 9% Ao ano E o tempo Que seriam 6 meses Beleza? Isso é do A Agora, do B O que ele está dando para a gente Vamos lá, o capital B Também não sabemos o valor do capital Do B Vou colocar aqui o capital A A gente não sabe E nem o capital B Só que ele também fornece para a gente Vamos lá A taxa e o tempo A taxa é de 0,8% ao mês E o tempo Seria 9 meses Só que o capital Eu deixei aqui em branco Por que, pessoal? Vamos lá Muita calma nessa hora Ele estabeleceu na questão Uma relação entre esses capitais Olha aqui O que ele diz Sabendo-se que o capital A É 900 reais Superior ao capital B Bom Se eu chamar o capital B de X O capital A vai ser X mais 900 Por que? Ele é 900 reais o que, pessoal? Superior Maravilha? Tranquilo? Agora, qual é a parada? Para poder aplicar a fórmula Ele fala aí na questão Que os juros de A É igual A os juros de B Está aqui na questão Essa informação Beleza? Ele fala para a gente Que os juros de A É igual aos juros de B Só que para aplicar a fórmula A taxa e o tempo Devem estar o que, Renato? Sempre no mesmo período Na mesma unidade Na mesma unidade Na mesma unidade Da financeira Não dá para trabalhar com elas Em unidades diferentes Tá legal? Deixa isso anotado No capital B está tudo ok Mas no A Tá ruim, né? Eu tenho a taxa mensal E o tempo em meses Agora no A Agora no A Tá dando ruim Só que aí Malandramente Tanto faz Você pode mexer na taxa Ou no tempo É juros sempre Vale tudo Só que você tem que olhar Para a questão E ver o que é melhor Aqui Seis meses Seria o que? É metade do ano Exatamente Seria um ano e meio Metade do ano Já é até intuitivo Você já troca Para ficar na mesma unidade Aí vamos aplicar agora a fórmula Qual é a fórmula do juros, Renato? Coloca aí J igual a CIT Sobre 100 Vou botar aqui Para você ter guardadinho J igual a CIT Sobre 100 Correto? Jesus Cristo Ilumina esse templo Sobre 100 Tem fiel Galera Isso é brincadeira Ele ia até pela pena Brincadeira, porra Vamos lá Esbitolada aí Vamos lá Juros A Capital Qual é o capital? X mais 900 Vezes a taxa Qual é a taxa? Vezes o tempo Sobre 100 Sobre 100 Eita Pode esquecer dos 100 Isso é igual Ao juros de B Capital X Vezes 0,8 Vezes 9 Sobre 100 Já vou passar o facão aqui no 100, né? 100 Vazar Vai embora Pou Pou Aí vai ficar X mais 900 A gente vai organizar aqui a bagunça Vezes 9 Sobre 2 Por quê? É dividido por 2 todo mundo na multiplicação, tá? Igual 9 vezes 0,8 7,2x Beleza? Tá, dividindo vai passar pro outro lado o que, Renato? Multiplicando Então já vai, ó Multiplicou Vai ficar Já vou aplicar aqui a distributiva Pra gente ganhar espaço 9x 9x Mais 8100 Igual a 14,4x Beleza? O que tem x de um lado, o que não tem do outro Então vou jogar o 9x pro outro lado Vai ficar positivo Já trocando essa ideia hoje Vai ficar 8100 Igual a 14,4x Menos quanto, Renato? Menos 9 que dá 5,4x, né? 5,4x O que que vai acontecer aqui, pessoal? Fazendo divisória x vai ser igual a 8100 Divididos por 5,4 Aí, quem já acompanha já até sabe Vírgula embaixo Zero em cima Então, uma casa Não se faz quantia com vírgula Uma casa Um zero Vai ficar 54 Embaixo Só que aí tem uma malandragem Cara Tá com dificuldade? Abre o número Né? Quem é Né? 800, né? Quem é 81 mil? É 81 Ó, tô fazendo a continha aqui É 81 vezes mil Dividido por quem? Por 54 Beleza? Tirar uma selfiezinha aqui É hora É isso aí Tá acabando Aí eu vou simplificar aqui, pessoal Ó, não perdendo aqui o Tião Eu vou simplificar aqui, ó Por 27 Olha que legal, Renato Tô simplificando aqui, ó Por 27 Por 27 81 Dividido por 27 Dá 3 54 Dividido por 27 Dá 2 Dá 2 Pô 3 dividido por 2 Vai dar quanto? 1,5 1,5 3 dividido por 2 Vai dar 1,5 1,5 Vezes 1.000 Vai dar quanto? 1.500 Meu Deus Então X vale quanto, Renato? 1.500 Vou marcar o V da vitória Não, não, não É o inimigo agindo Calma Tô te emocionando Ele tá tirando o céu Ele quer o valor do capital A É 1.500 Por isso que é importante Ó Ó o inimigo agindo no mestre, Renato Ele se emocionou Me emocionei que ele chegou, pô Já ia estragar a brincadeira Eu tava aqui Socializando com a galera Tava aqui nas redes sociais Capital A É o valor de X Que é 1.500 Mais 900 Mas fica tranquilo Por quê? A gente deixou aqui, ó Aí 1.500 mais 900 dá? 2.400 Meu Deus Agora sim Letra B Show Mas o legal disso aí, pessoal Acontecer aqui no ao vivo E acontece direto Tanto comigo com certeza Né? É o que vai acontecer na tua prova Porque você acha o resultado E já quer marcar Ele tava ali na selfie ali A gente trocando uma ideia Pá, descontraindo Aí ele pôs 1.500 Foi um bom Já entrei aí de... Né? Mas deu Opa Calma aí Então, pessoal Tá aí Gabarito Qual o gabarito, Renato? Letra B De bola, né? Já E aí E aí E aí